Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Hoje eu estou aqui já na frente de uma casa que a gente vai fazer um tour hoje que eu achei muito especial. No último vídeo de tour que a gente fez aqui no canal, eu pedi para vocês me indicarem pessoas que vocês achavam inspiradoras, Instagrams que vocês seguiam, gente de verdade para a gente visitar a casa, ter essa construção toda, como que a pessoa fez o seu lar, né? E a gente está aqui na casa da Rob Scouts, que vocês me mandaram. Vou botar aqui o arroba dela, para quem ainda não segue. É muito inspirador, eu não conhecia, fui conhecer o Instagram dela, os conteúdos que ela compartilha e tem uma vibe muito legal, porque eu acho que é muito real, sabe? A Rob Scouts, ela trabalha no mercado financeiro. Então, a profissão dela não é fazer a casa, mas vocês vão ficar espantados com o que ela consegue trazer de vibe, de autenticidade, porque é totalmente fora do comum, tá? A decoração dela, as combinações, eu acho muito incrível. Ela morava antes nessa casa aqui, ó. A gente está na vila dela, tá? Ela mora numa casa de vila também, assim como eu. Então, antes ela morava nessa casa e muito do que as pessoas conhecem do Instagram, das fotos dela, era nessa casa. E agora ela se mudou para a casa do lado. E eu acho muito legal também que a Rob Scouts tem muitas dicas por ser casa alugada, né? A casa não é comprada. Então, ela sabe muito sobre como negociar com o proprietário, um período de carência, para você poder fazer as modificações que você quer. A gente vai conversar sobre tudo isso. E aí a casa está em construção, ela está fazendo aos pouquinhos, um cantinho, outro cantinho, uma peça que ela garimpa. Então, ela vai contar para a gente toda essa história e, principalmente, também ensinar sobre essa paciência da construção. Para a gente ter a casa exatamente com a nossa cara, do jeito que a gente gosta, é necessário um processo também de paciência e construção. Então, eu acho que essa conversa vai ser muito legal. Chegamos aqui, vamos tocar para ela abrir e acho que vocês vão sair inspirados. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, para você estar sempre junto aqui dos conteúdos que a gente compartilha. A gente sempre mistura arquitetura, decoração, com autoconhecimento, com bem-estar, porque eu acho que a construção do ambiente que a gente vive tem muito a ver com esse processo interno. Vocês já sabem, né? Então, é desse tipo de papo que a gente gosta por aqui. Vamos tocar na casa dela. Hobbies! Olha que linda essa porta, gente. Já amei. Tem uma grade maravilhosa. Oiê! Vinda! Vamos invadir a sua casa. É um prazer. E queremos saber tudo, tudo, cada detalhe dessa construção. Então, primeira coisa que eu quero que você conte para todo mundo. Quanto tempo você está nessa casa nova? Não tem seis meses. Eu passei quase cinco anos na casa que eu estava antes, que é a casa que a maioria do povo conhece no Instagram. E aí eu vim para cá tem cerca de seis meses, porque eu precisava de um pouquinho mais de espaço por causa das cachorras. E aí, quando surgiu essa oportunidade, na mesma vila, e isso está sendo feito um disclaimer pela primeira vez, eu achei que valia a pena, pelo que a casa me oferecia, pela oportunidade de ter mais espaço. E aí eu fiz a mudança. Conheço super a proprietária, afinal, ela morava aqui antes de mim. E a gente teve uma conversa longa sobre o que eu poderia fazer na casa para deixar mais com a minha cara. Depois de uma boa negociação, com muitos meses de carência, eu entrei para começar a reforma. Então, você morava numa casa alugada antes, você fez ela toda. E a sensação de sair dessa casa, porque o pessoal fala assim, eu não acredito, você vai se mudar, você fez tudo. Mas, para mim, é sempre um desafio novo, é sempre uma sensação gostosa. Mostrar tudo de novo, como foi para você? Peraí, tem, engraçado. O apego, não, zero apego. E é engraçado que eu sou canceriana, então, teoricamente, eu sou muito apegada a tudo. Porém, não a casa. Eu já tive um apartamento próprio, que também é maravilhoso, onde tudo começou no Instagram, inclusive. E depois que eu vendi um apartamento, eu queria uma casa. Eu não sabia se eu ia sustentar uma casa sozinha. Os cuidados que uma casa de vila antiga requeriam. E aí, eu falei, eu vou alugar, vou experimentar e se der certo, eu compro o imóvel. E aí, depois de alguns anos morando na casa, eu falei, quer saber? Acabou. Não tem mais o que fazer. Gente, não! Esse povo que fala, não, eu quero viver. Comprei meu apartamento, vou viver o resto da minha vida aqui. Vai me dando esse ricutico só de pensar que eu não posso mudar. Aí... Eu sou um pouco assim. É, não, e foi muito engraçado, porque o jantar rolando aqui e as meninas falando, parte delas, não, já tô no apartamento da vida inteira. Gente, a gente não tem 40 anos, não tem apartamento da vida inteira. Eu falo, não. Me dê a oportunidade de fazer uma boa reforma a cada quatro anos, que pra mim já tá mais do que o suficiente. Que delícia! Então, vim pra cá muito pelo prazer de poder fazer uma reforma nova. E também tem uma coisa que é, quando a gente investe em achar peças legais e ir montando com a nossa cara, quando a gente muda, você tem todas as peças. Olha só, eu vi foto lá, eu vi foto aqui, tem muita coisa que se repete. Isso é uma coisa muito legal. Você que tá, tipo, não é seu imóvel que você vai ficar pra sempre e tudo mais, não deixa de fazer as coisas com a sua cara. Porque você leva, você leva a poltrona, você leva a almofada, você não leva as pinturas nas paredes, mas você vai angariando uma casa que é sua, que independe do imóvel. Eu acho que é exatamente isso, Madu, porque assim, na realidade, eu sei que até pode ser clichê, como boa canceriana, eu adoro clichês, né? Lá é onde eu tô. Então, se eu tô com as minhas coisas, não importa quais sejam as paredes que eu tenho no entorno, as minhas coisas estão comigo. Agora, o que eu acho muito bacana é quando a gente dá outros propósitos pras peças, que eram usadas de uma determinada forma, e de repente a gente vê num ambiente completamente novo. E eu acho muito engraçado isso, porque a turma que me segue já há um pouco mais de tempo, eu tenho um par de espelhos que tá no meu banheiro, a gente vai ver, mas ele começou na sala, ele passou pela cozinha, ele já esteve no banheiro, ele já foi da sala de jantar. Essa dupla de espelhos já andou por todos os cômodos da casa. E toda vez que eu coloco num ambiente novo, eu recebo uma chuva de comentários. Meu Deus, como é que você não tinha colocado esses espelhos aí antes? Eles nasceram pra esse lugar. E aí eu vejo que na realidade os espelhos nasceram pra estar naquela composição, em qualquer lugar. Exato. Então sim, o sofá é o mesmo sofá. Você tem cara de garimpeira, né? Você é garimpeira? Muito garimpeira. E quanto mais, não sou garimpeira, como eu adoro, e aí dando dicas aqui, caçamba de lixo, gente. Ai, também! Camba de lixo é o meu play center. Viva as lixeiras! Também, vocês sabem, né? Então sim, garimpo online, garimpo presencial, eu tenho alguns guias de garimpo, eu falo muito disso também no Instagram. Você tem, tipo assim, uma listinha pra gente botar na descrição? Vamos botar na descrição pra vocês várias... Conforme a gente for olhando as peças, você vai dizer, isso aqui é do tal, isso aqui é do tal. Os melhores bairros aonde achar caçambas de lixo com boas coisas. Tem isso também. Galera de SP fervendo aí agora. Mas tem uns também que provavelmente devem entregar pro Brasil todo, né? Alguns online. Sim, com certeza. Com certeza. Tem muita gente hoje nesse rolê online que manda pro Brasil todo. E eu compro do Brasil todo também. Temos uma lista boa pra vocês. Vamos lá começar a olhar essa sala? Eu já amei isso aqui. Essa cúpula foi uma coleção que eu e minha mãe fizemos. Ela tinha mandado fazer uns tecidos pra Copa do Mundo. E no final do dia ela ia fazer camisas com estampas que remetessem a lugares do Brasil. E aí terminou não saindo essa coleção e o tecido ficou guardado. Uau! Anos depois, que no caso foi há dois anos atrás, a gente encontrou um darel de tecido. Todos eles com estampas de lugares no Brasil. E aí a coisa mais linda do tecido é que aqui na realidade é um poema que foi escrito por um senhorzinho para a mulher dele. Que é amiga da minha mãe. Então, essa luz que me ilumina, que dá força e inspiração, é a luz que irradia do meu nobre coração. Cada uma das cúpulas, a gente fez uma coleção de cúpulas e cada uma delas tinha um versículo, uma frasezinha de uma carta de amor desse velhinho pra essa velhinha. Ah, gente, que coisa linda! E essa aí você garimpou? A base foi garimpada. Ó, gente, uma base de porcelana. Olha essa mesa de centro, gente. Que pedra é essa, pelo amor de Deus? Cara, é um... Sim, é um mármore rosa mesmo. Esse é o nome usual que a gente pode procurar. Não é um mármore raro, não é um mármore difícil de achar. Essa pedra, ela foi usada na loja da minha mãe durante mais de 30 anos, na mesa de corte. E aí eu só cortei numa medida menor e trouxe aqui pra casa. E aí, o pé da mesa... Mandei fazer no serradeiro. Olha que legal, gente. Ficou muito lindo. Eu amei, assim. Achei super autêntico. E com uma máquina de escrever, que provavelmente é um garimpo. Garimpo. Olha só. Esse banquinho aqui, super artesanato brasileiro também, né? Esse foi um presente da minha mãe pro meu filhote, que adora sentar pra desenhar na mesa. Uma dica que eu sempre dou pra quem mora em móvel alugado... Na real, pra quem mora em qualquer lugar, tá? Mas acho que móvel alugado faz muito sentido. Tenha móveis soltos. Móveis que você pode caminhar de um lado pra outro da casa. Não invista em marcenaria embutida numa casa alugada. Invista num armário que ele pode servir pra um determinado propósito. Ele pode estar na cozinha numa semana e na semana seguinte ele fazer vezes de um aparador no quarto, por exemplo. Então essa é a ideia. Esse banquinho, ele já andou pra todos os cantos dessa casa, sem exceção. Eu adoro uma coluna descascada, tá? Mas ela falou que essa coluna vai sair. Mas eu adoro. Aqui é o grande conflito hoje, porque metade do Fla-Flu, né? Metade do time quer que eu tire e metade do time quer que eu deixe. Honestamente, pro layout que eu imaginei pra minha sala, a coluna não funciona. Já, na realidade, ela já até foi nomeada como pilariga, né? Porque no começo eu chamava de viga e aí todo mundo vinha me corrigir. Eu falava, gente, eu sou uma advogada que trabalha no mercado financeiro metida decoradora. Eu não sei o nome certo desse negócio. Aí era viga e o pessoal, pilar, viga, pilar. Aí um belo dia eu falei, gente, é o pilariga. E todo mundo conhece o pilariga na minha casa. Mas ele está agora. E não é estrutural, né? Ele não é estrutural, por óbvio, por não ser a clínica. Era um lavabo aqui? Era um lavabo. Inicialmente era uma escada. A escada da casa era por aqui. Então esse pilar sustentava a escada. Depois a proprietária do imóvel transferiu a escada pra esse lado de cá. E aí ela aproveitou pra fazer um lavabo. Mas não precisa ter dois lavabos embaixo, né? Não, ainda mais no meio da sala. Não funcionava pra mim a dinâmica. E aí eu contatei um arquiteto, um engenheiro. Eles já fizeram. A gente conseguiu ir atrás da planta na prefeitura. Porque como o imóvel é muito antigo e passou por várias obras, a gente queria ter certeza que não era estrutural. A gente já tem o RT feito, tá tudo aprovado, o projeto já feito. Agora, quinzinha do mês, eu tiro o nosso pilariga. E essas poltronas são maravilhosas. Poltronas também garimpadas, mas essas foram presentes da minha mãe. Garimpei na casa dela. Ah, muito bom. Elas são da Desmobilha. Eu me recordo. Desmobilha. Da minha mãe é 200 anos. Aqui eu vou preencher o piso. Ai, essa é linda, né? Essa foi a luminária da minha última casa, da mesa de jantar. E foi engraçado que ela foi o ponto de partida da construção dessa sala. Essa também é uma outra dica que eu gosto muito de dividir. Se vocês têm peças que, assim, são muito, muito do nosso coração e que você quer dar destaque a elas, comece o teu projeto pensando naquela peça. Então, se você tem o apoio de um arquiteto, de um engenheiro, pede pra valorizar aquilo, né? E eu comecei aqui. Falei, não, eu quero um ponto de luz exatamente aqui. Eu quero que seja essa a luminária. A partir daí, eu fiz todo o resto da construção. O que ainda vai acontecer aqui? O piso vai ser completado. Eu vou colocar o mesmo piso. É tipo um paquete grande, né? É um piso de madeira, é antigo. Aqui, como a gente tirou o piso do lavabo, eu preciso fazer o complemento. E aí, o que eu vou aproveitar e fazer? Mudar a cozinha pro mesmo piso. Mas peraí, que antes da gente chegar na cozinha, eu queria dar uma valorizada nessa ambientação que ela fez aqui, ó. Com essa poltrona deliciosa. Criou um cantinho de leitura embaixo da escada. Vocês me perguntam muito como aproveitar o canto embaixo da escada. E eu achei essa ideia muito legal com essa poltrona. Que eu não sei o nome dela, mas ela é maravilhosa. Charles R. Isso. Assim, autêntica. Essa é antiga, né? É. Não é... Porque esse design tá em alta. Mas essa é uma original antiga. É uma original, não é uma releitura. E essa mesinha? Essa é a aplicação do vídeo. Vem cá, vem cá. Você achou pronta? Minha mãe, sim. Pronta desse jeito. Nossa, muito legal. Minha mãe, por mais de 30 anos antes de vir morar comigo, ó. Vamos lá. Aí aqui, ó. Que eu achei esse cantinho. Eu acho muito legal. Que tem tudo a ver com isso que a Rob está falando. De você usar armários e imóveis de maneiras diferentes. Então, uma cristaleirinha linda. Virou aqui. Pra você botar as taças e tudo. Composta com um armário de colégio. Que eu amo, né? Vocês estão ligados. E gostei muito de você colocar esse abajur aqui. Porque eu achei que ficou uma coisa... Deu um toque, sabe? E dá uma luz super bonita. Esse foi um garimpo. Ela estava bem judiada. Eu, inclusive, pintei. E ela já não veio com as duas portas. No final, eu achei que ficou ótimo. Ficou ótimo. Melhor do que fechado. Eu achei que você tiraria as demais portas, manja. Olha esse detalhe aqui. Que o fiozinho do abajur. Ele tem esse preto e branco. Que conecta com vários pontos da casa da Rob's. Que vocês vão ver. Tem um papel de parede. Que na verdade é um tecido, eu acho. No lavabo, que é assim. Tem a poltrona que a gente acabou de ver. Também tem esse preto e branco. Então, na casa dela. Misturado com várias outras coisas. Tem essa predominância do preto, branco e vermelho. Que é inusitado. E eu achei isso muito legal. E que é uma construção de uma vida inteira. Porque, por exemplo, é a minha coleção de Le Creuset. Que muita coisa ainda está até guardada. Le Creuset, pra quem não sabe, são essas panelas lindas maravilhosas. E eu tenho outras. E isso é outra coisa muito legal, né? A louça fazer parte da decoração. Eu acho maravilhoso. Minha mãe é louca por essa Le Creuset também. E é uma coleção que anda comigo há quase 20 anos. Então, não é uma coisa que eu vou mudar de cor. Mudei de casa, vou mudar minhas cores. Gente, eu amo as panelas. Elas são um super investimento. Elas vão continuar comigo. Nesses tons, pra onde eu for. Mas aí foi interessante que a bancada de marceneiro, que foi um garimpo... Olha isso, gente. É uma bancada de marcenaria. Você tem noção? O marketplace do Facebook. Que é sempre o meu ponto de partida. O primeiro lugar que eu começo a garimpar quando eu quero uma peça nova. É o marketplace do Facebook. Depois de lá, eu começo a andar... Olha este morango de porcelana. Estúdio Matina. Maravilhoso esse. Gente, olha que coisa linda. Isso é legal de vocês observarem, assim, olha. Escolher uma cor predominante e vários dos objetos trazem essa cor. Então, ah, você vai fazer turquesa. Então, de repente, você vai achar alguns objetos pra compor. Mas não é um monte também. Tipo, ah, vai ser tudo turquesa. Não, coloque sempre os mesmos tons. A sacada é essa. O rolê do turquesa ou do amarelo, que eu acho lindo, o povo adora. Aí você vai e compra oito almofadas do mesmo tecido, todas turquesa. Cara, tu vai enjoar em dois dias. Então, tecidos diferentes, texturas diferentes, tons diferentes. Você pode ver aqui que o tom do bol, o tom do biscoiteiro, das panelas... São diferentes. E isso quebra um pouco esse peso que você tem quando você usa o mesmo tom. Também super legal de trazer as tábuas e panelas bonitas pra decoração. Eu adoro quando coloca... Isso pode ser... No caso aqui, deve ser específico, mas você pode botar um varão de cortina, sabe? Você pode adaptar com o que você encontrar e botar os ganchinhos pra pendurar. Olha, sex in the kitchen. Olha que legal, vem cá. Esse aqui acende? Acende. E fala mais. Mais um garimpo. Olha que coisa maravilhosa. Titanic. É bem isso, Titanic. Esse garimpo foi recente, inclusive. E agora eu acho que ele era exatamente o que tava faltando pra cozinha. Eu tenho coleção de pratos desde o meu primeiro apartamento, né? E cada vez ele ficou numa composição diferente. E na minha última cozinha ele ficava nessa parede. Exatamente nessa parede. Exatamente com o desnível. Então ele vinha por ali e descia aqui. Quando eu entrei, mesma coisa. Eu peguei os pratinhos e coloquei todos aonde eu já estava acostumada. E aí eu vivi, eu olhei e eu falei... Cara, não é nada disso. Não é nada disso que eu tô matando. Porque as portas são tão bonitas que o destaque tem que ser as portas. Tirei tudo e coloquei os pratinhos na parede. E aí uma sacada, uma dica. A casa não tá pronta. Eu falei pra você. Olha que lindo isso aqui, gente. É um carrinhozinho. Super retrô. Ah, olha que lindinho esse porta-ovos. Leu com o Z também. Eu já fiz um porta-ovos. A gente pode botar também na descrição se a gente lembrar de tudo isso. Que dá pra se inspirar e fazer com a própria caixa do ovo. Eu fiz com um biscuit e a própria caixa do ovo. Dá pra você se inspirar e fazer alguma coisa assim. Gente, muito fofinho. E bonitinho isso aqui também. Cortina brise-brise. Não é uma pegada de cortina que a gente vê muito no Brasil. É uma referência muito inglesa. Eles usam muito lá fora. A minha mãe tinha nas casas dela. E quando eu entrei aqui, eu queria ter um pouco de privacidade. Porque é muito vidro. Então a gente investiu nesse estilo de cortina. Ah, ficou super fofo. Eu também acho. E vamos lá, conta pra gente desse lado da cozinha que não tá pronta. Que você já quer mexer um monte de coisa. Vamos lá. Eu gosto de cozinha que tenha essa mesma pegada de casinha de vó. Também foi assim em todas as minhas outras casas. E quando eu entrei aqui, apesar de funcional, a cozinha não funcionava pra mim. Não só por uma questão de dinâmica, de logística. Eu cozinho todo dia. Eu adoro cozinhar. Mas por uma questão de estética. Você trabalha em casa? Por qual? Híbrido, híbrido. É, mas eu tenho um filho pequeno e eu faço questão de almoçar com ele todo dia. Então sim, eu cozinho todo dia. Eu gosto de fazer a comidinha de todo dia. Mais do que o meu filho da semana. Ai, eu também, eu também muito. É a comidinha de todo dia. E aí então essa cozinha não funcionava pra mim. Primeiro piso não funciona. E a primeira coisa que eu fiz para disfarçar o piso... Vou até tirar o tapete pra vocês verem. Não é manchado. O raio do piso é dessa cor, gente. Ah, não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Tem caixa desse piso guardado aqui na casa. E a caixa, o piso é dessa cor. Eu não consegui viver com isso. E a moça que me ajuda, ela se machucou de tanto que ela esfregou dentro do clareado. Então o que eu fiz aqui? Pô, não tem o que fazer. Eu não vou trocar o piso agora, agora. Eu fiz um tapetão por cima que pelo menos quebra. E eu não vejo esse piso que me incomoda tanto. O piso da cozinha vai ser o mesmo piso da casa toda, pra gente ter essa continuidade. Ai, madeira na cozinha? Eu sempre tive madeira na cozinha. Eu não tenho o costume de bater água, de jogar balde de água e esfregar. Então não vejo problema... Faz uma panela no mob, essas coisas. De manter o piso de madeira na cozinha. Com certeza o tapete continua. Aqui, apesar de eu achar o máximo, uma bancada de inox, é mecal, uma boa marca e tudo mais. Não é o meu estilo. Essa coisa mais fria, industrial, não é a minha pegada. Eu garimpei, num desmonte de obra, uma bancada de mármore calacata, que tá lá fora, já encostada. Então aqui, o que a gente vai fazer também, nesse finalzinho de mês, eu vou tirar toda essa peça. Isso tudo aqui sai. Vai entrar uma bancada de mármore calacata até o final. Com o recorte pro cooktop. E aí, a minha geladeira, que vocês estão vendo do lado de lá, ela vai ser encaixada ali. De forma que eu ganhe um pouco mais de espaço. Ah, entendi. Então a geladeira encaixa ali, a geladeirinha pequenininha vai ficar aqui embutida na marcenaria. Na realidade, não vai ser marcenaria. Lembra que eu falei ali na sala? Pô, não investe em móvel. Aham. Que fique preso, que fique fixo. Então aqui, na realidade, eu vou fazer um pequeno armário, sem porta, e eu vou preencher com cortininha de tecido. E ele vai, quando você for embora, você pode levar. Eu tiro. Agora, o ponto alto dessa cozinha, que vai ser uma grande transformação, tudo que vocês estão vendo de azulejo sai. Na realidade, não sai. Vai ser coberto com chip lap de madeira. É uma pegada muito inglesa, muito europeia, na realidade. Que são umas chapas de madeira de 3 milímetros. Eu que fiz no meu quarto, na outra casa, e eu que vou fazer aqui também. Mas eu vou revestir todinho de madeira e pintar por cima, pra ficar com um aspecto mais inglesinho, uma coisa mais antiga. E aí, não mexe no azulejo, caso a moça queira, depois só remota. Exatamente. Se porventura, na devolução do imóvel, a proprietária fizer a questão do azulejo, aí eu retiro as placas de madeira e entrego da família. E a geladeira, você vai deixar branca? A geladeira, eu vou deixar branca. Ela podia ser vermelha, hein? Ela podia ser revestida. Já avaliei isso. E aí, o ponto pra mim é, constrói o todo. E aí, essas pinceladas... Depois, no final. É quando você já tá vivendo há 2, 3 anos, você olha e fala, ah, eu quero mudar tudo. Cara, reveste a geladeira. Reveste a geladeira que já vai dar esse aspecto de mudei tudo, sabe? Eu gosto muito do rolê da prateleira aberta. Todas as minhas casas foram assim. Novamente. Ai, mas não junta pó? Junta. Junta gordura? Junta, gente. E novamente, viver junta pó e junta gordura. Então, eu não sei, gente. Ela tem peças maravilhosas. Olha isso aqui. Olha esses detalhes das composições dela. De novo, ó. O preto e o branco em detalhe, com uma textura diferente daquela que a gente já viu. Tanto na poltrona, quanto no fio do abajur. Achei lindo, olha. Ó, ela é muito das cerâmicas. Olha essa cebola e alho. É o que é isso? Ah, essa lere pimenta. Garimpão também. Recente. Foi a última peça que entrou em casa. Ai, ela é muito linda. E também amei umas balanças. Olha aqui, ó. Umas coisas, com certeza, garimpadas também. Ah, isso aqui eu achei uma ideia super legal também, ó. É uma bacia que eu conheço como tipo bacia de escaldapé, esse tipo de bacia esmaltada, de ágata, tem um macramê, tá vendo? Tipo de suporte de planta, ela botou a bacia dentro e aí ficam os alhos, as cebolas, achei super autêntico também. Outra coisa que eu achei legal, de dar de dica pra vocês, por exemplo, aqui tem esses dois quadros e ela tá compondo com o vermelho, o preto e o branco. Então, por exemplo, você pode ter um quadro que seja de outra cor e aí você vem com um spray e traz esse ponto da luz da cor que você quer pra sua decoração através de molduras de quadros, isso é muito legal. Você pode ter um quadro nada a ver na sua casa, você põe o spray aí da sua composição e imprime, por exemplo, uma imagem. Aqui tá as cabines telefônicas de Londres, mas dependendo da cor que você trabalha vai ser outra coisa. E eu achei isso muito legal. E aqui uma arte do Bansky, ó. Eu amo essa arte, inclusive. Vamos lá atrás? Bora. Ai, outra coisa. Não, peraí, gente. Que é muito o meu estilo, que também é assim na minha casa, uma cadeira de cada jeito na mesa de jantar, olha isso. Ah, elas são pares de cadeira. É a base, ó. E aí aqui, essas duas, olha, eu sei que às vezes parece até exagero falar desse rolê de caçamba, caçamba, caçamba. Eu achei nas caçambas de lixo. Essa tá mais até detonada do que essa aqui. Não, sem nada de detonada, tá maravilhosa. Maravilhosa. As duas estávam sem a palhinha, uma tava até com um tecido bem cansado, eu tirei e mandei colocar a palha. Recuperei a... Ai, agora sim, o maior garimpo da minha vida. O maior de todos. E a turma das antigas, recorda-se, porque esse aqui eu dividi. Essa mesa, eu encontrei com ela embaixo do minhocão, encostada num poste. O quê? Por Deus. Não é possível. A mesa, ela estava aí encostada num poste na frente de uma loja, embaixo do minhocão tem muita loja de garimpo, né? Muita mesmo. E aí eu passei, saindo de uma reunião, passei de carro, olhei e falei, e volta no quarteirão, parei e falei, moça, tá vendendo essa mesa? Ah, não, a mesa tá condenada. Eu falei, dois segundos, parei que eu preciso arrumar um carro com caçamba pra vir carregar a mesa. Carreguei a mesa, a gente passou, de fato, muito produto pra tirar cupim e tal, eu tive que mandar fazer, porque ela é uma mesa extensiva, né? Então eu mandei fazer mais dois extensores, que ficam guardados no meio da mesa. Lixamos ela todinha, passamos, nossa, assim, e ficou perfeita, linda. Não vou falar nova, porque ela é velha, ela nasceu com a intenção de ser velha. Mas esse foi o meu maior garimpo. Nossa, maravilhoso. Aqui, uma área que, assim, tá super em construção ainda, mas eu já imagino você pirando nela. Pois é, aqui, e aqui requer um bom investimento, né? Então, mais do que isso, eu preciso tirar as cachorras de casa pra coisa acontecer. Essa casa não vai ficar dessa cor, eu acho que a primeira coisa, apesar da casa chamar hoje casa mora, eu gostaria de dar uma clareada na casa. Então eu imagino uma cor que vá mais pra esse tom mais toscano, essa coisa de um rosado antigo desgastado. E aqui eu só preparei o contrapiso pra aplicação do piso que vai vir por cima, que eu tô pesquisando, tô procurando, ainda não cheguei numa conclusão do que eu quero, então por enquanto a gente vive a vida. Mas essa semana teve um almoço aqui pra mais de 40 pessoas, então o pessoal se diverte igual. Você está usando os espaços que importam. Do lado de cá, a gente vai fazer uma grande mudança. Não, mas essa fonte você vai deixar. Essa fonte sai, ela não funciona. Ela não funciona. Aqui eu fiz uma horta, logo que eu entrei... Olha que legal, gente. Eu trouxe toda a horta da minha. Me dá isso aqui se você tirar. Você vai tirar? Eu dou, tá, beleza. Me dá essa peça. Se ela topar, eu colocaria lá no meu pátio. A louca daqui que é mais coisa de ponte, ponte. Eu falei, que massa, agora eu tenho um espaço específico pra minha horta. Vim aqui, plantei a horta inteira. E, novamente, eu esqueci que eu divido a casa com dois animais, né? A minha cachorra... Ah, não, mas peraí. Mostra... Vem cá, mediante. Vem cá, mediante. Olha isso aqui, os dois animais. E aí você conta, enquanto a gente perdoa eles. É isso. Olha a carinha. A pequenininha, que é a carentona, é a que derruba a casa. A maior é uma princesa. Vocês destruíram a horta, foi? Antes fosse só a horta, né? Mas aí o que eu decidi, e é um dos nossos projetos aqui em andamento. Eu vou colocar um pallet, ele é ecológico, ele não é de madeira especificamente, só pra alinhar, vai afundar na terra, né? Vai ficar alinhado aqui com a mureta. E aí eu vou pôr um tom grande por cima com a lufada específica, com tecido específico pra área externa, pra criar mais um espaço pra eu tomar sol, pra eu receber gente, o pessoal ficar aqui acomodado e não ficar só limitado à mesa. Super legal, então vocês entenderam? A gente vai virar tipo um sofazinho, assim, um mecânico com almofadas encostadas. Pra mim, ele é alto, mas de todo modo tem esse degrauzinho aqui que eu consigo subir sem nenhuma dificuldade. Ai, vou dar coisa pra você fazer uma peça de madeira. Exatamente, colocar uma escadinha que fosse. Aqui tudo eu pretendo revestir de ladrilha hidráulico, que nem eu fiz na outra casa, acho que dá uma composição bacana. E vem cá, tem uma casa de passarinho aqui, você bota coisas pra atrair eles, porque eu tô querendo fazer isso na minha casa. Na outra casa, ela ficava no topo desse armário em L que ficava no quintal, e eu deixava sempre a estupinha mesmo pra fazer o ninho e ficava cheio de passarinho. Nessa casa, eu preciso achar uma altura ainda pra colocar, mas sim, com certeza ela vai ser uma coisa. E isso é uma coisa muito legal também, que eu tô querendo fazer lá em casa, estudar um pouquinho mais do que você coloca pra atrair beija-flor, passarinho. Agora, não açúcar, tá, gente? Não mete açúcar nos bichos. Tem que ser... Tem que estudar o certo ali, a semente certa, a fruta certa ou o líquido certo, que faça bem pra eles, né? Porque muita gente que bota açúcar e não é pra fazer isso não, tá? Aí, aqui no fundo da casa, era um medícola. Tava bastante judeada e eu precisava de um espaço pra trabalhar. Vamos ver as ideias dela, espaço em construção. Acontece que eu tinha um monte de móvel na outra casa, que quando eu trouxe pra cá, simplesmente não funcionaram. Eu não tinha onde colocar. Então, eu tive que quebrar a cabeça um pouco pra entender onde eu acomodava os meus móveis. Então, num primeiro momento, a escrivaninha, que era do quarto do Felipe, do meu filho, quando eu trouxe pra cá, ela não coube, mas assim, gente, não coube por uns 60 centímetros no quarto dele. E na minha cabeça, com a minha fita métrica mental, tava perfeito. Aí, eu desci a mesa dele, passei a minha, que era menor, pro quarto dele e desci a dele. E aí, pus a mesa encostada aqui, pus a mesa no meio, pus a mesa aqui, pus a mesa em todo lugar e esse móvel foi pra aquele canto, veio pra esse L e eu quebrando a cabeça, sem saber muito bem como é que eu ia encaixar. Pra completar, como a sala ainda tá em obras, o meu sofá, que era em L, eu não conseguia colocar os dois módulos na sala. Então, eu criei esse ambiente e que hoje, definitivamente, é essa composição que vai ficar. Então, aqui ficou um hall para o lavabo. Esse móvel é muito legal. Esse móvel, eu tenho 37 anos, esse móvel deve ter ao menos 35 na minha família. Nossa, é maravilhoso. E dá pra fazer milhões de composições com ele, né? Ele já foi um aparador na cozinha da minha mãe. Olha que lindo isso aqui, gente. Pode falar. Coleção de balanças nessa casa. Ele já foi um aparador na casa da minha mãe. Ele já foi um roupeiro na minha casa. Ele já guardou vasos do quintal. Agora, ele tá aqui colocado também com planta e um pouquinho de tudo que eu gosto. E ali, aqui, você vai envelopar a escrivaninha, pintar? Aqui, na realidade, o tecido tá aí já, inclusive. Aqui eu vou revestir com tecido, assim como o escritório e tudo. A escrivaninha? As partes que estão aqui em petróleo, porque eram as cores do quarto do meu filho. Você vai... Qual é a cor do tecido? Eu escolhi esse tecido aqui para as poltronas da sala. E aí, sobrou um pedaço e eu decidi fazer um teste para o lavabo. E sobrou mais um pedaço. Então, o que a gente vai fazer? Até pensando naquela conexão de cores que você estava falando, né? Então, eu vou revestir com o pedipule, que é esse tecido. As duas gavetas e também essa faixa aqui. Ai, gente, tem uma peça nesse lavabo que eu já vi um spoiler, porque eu fui no banheiro antes de começar a gravar, então eu já tenho spoiler. Uma peça deliciosa nesse lavabo. Chega aqui. Esse lavabo é o atual projeto em andamento. É a primeira coisa que vocês vão ver concluídos dentro de, no máximo, mais uma semana, porque a gente começou a aplicação do tecido nesse último final de semana. Ó, aquele mesmo tecido que a gente está falando o tempo inteiro, ó. E aí, ela colocou uma toalhinha vermelha, que eu achei com um charme, e um espelho garimpado também, para fazer esse cantinho. Agora, a peça que eu acho maravilhosa é essa aqui, ó. Olha essa peça aqui. Aonde você... Pode abrir? Pode, pode. Tem produto de manutenção da casa. São as tintas. Aonde você achou isso? Essa história talvez seja uma das melhores histórias da vida da minha família, tá? Isso aqui é um puleiro de galinha. Foi resgatado durante um velório. O quê? Sim, a história é o máximo. Algum parente antigo do meu pai tinha falecido. Um tio velho, um primo velho, sei lá eu quem. E minha mãe foi com meu pai para o velório, que o povo velava os velhinhos em casa quando morria, né? Então ficava aquele rolê todo cheio da família. Pois bem, a minha mãe chega nesse velório e aí ela vai andando no fundo da casa. E o meu olhar, ele foi treinado pela minha mãe, né? Então minha mãe, ela anda, que é estilista, super talentosa. Para todo lado que ela vê, ela vê beleza. Ela foi andando pela casa, chegou no fundo do quintal da casa e tinha um galinheiro. E dentro do galinheiro tinha esse puleiro. E aí as gavetinhas ficavam todas abertas. Aqui eu guardo excesso de papel higiênico, as coisinhas de banheiro. As gavetinhas ficavam todas abertas e as galinhas montadas em cima pondo ovo. A minha mãe voltou, velou, chorou pelo corpo do falecido e falou, viu, Roberto, abre o porta-mala do carro que a gente vai colocar esse puleiro dentro. O puleiro tá na minha família desde antes de eu nascer. Então sim, o bichão tem pelo menos 40 anos. Maravilhoso. É maravilhosa essa história. E aí você pintou de vermelho e botou uns puxadores. Ele sempre viveu na loja da minha mãe, nessa cor vermelha. Obviamente que ele era muito bem pintadinho no começo. E quando veio pra casa, eu gosto dessa pegada já de móvel cansado. E ele vivia no meu hall, entre os quartos. E quando eu vim pra cá, eu achei que ele funcionou perfeitamente pra esse canto. E a composição de cores que eu queria. Então tem a toalha vermelha combinando com o tom do armário. Aqui, só pra vocês já imaginarem como vai ser, vem um segundo tecido na parte de cima. Teto todinho vai ser revestido com esse segundo tecido. Ele é um xadrez também, diferente do que vai ser o do escritório. Ele vem todinho aqui na parte de cima. E aí vem um roda meio de madeira pra fazer o acabamento da junção dos dois tecidos. Esse a gente vai pronto e no máximo mais uma semana. Acompanha no Instagram dela. Então no quarto do filho dela a gente vai chegar agora. Que começa com uma introdução no hall, tá? Porque essa é a parede da fama dele. E isso desde que ele nasceu, a gente tem uma parede na casa. Onde ele seleciona os desenhos que ele mais gostou daquele mês. E a gente fica trocando essas referências o tempo todo nessa casa. Ao passo, aqui do outro lado, é uma parede em homenagem ao meu pai. Foi o meu grande amor, grande amigo da vida inteira. E que faleceu recentemente. E eu faço a presença dele aqui dessa forma. Que lindo. Bom, olha só. Aqui tem várias coisas legais. Várias. Eu tô olhando assim e vendo muitas coisas. A primeira coisa que eu achei incrível é essa parte aqui atrás. Desses encaixes de madeira pra colocar todos os livros. Já achei incrível isso. Explicando um pouquinho o que é o quarto do Felipe. Quando a gente morava ainda na outra casa. Eu pedi pra Duda Sena fazer um projeto de quarto. Que foi um super desafio. Porque nasceu sendo um projeto de quarto de um imóvel alugado. Então eu disse a ela que o grande desafio é que todos os imóveis precisavam ser soltos. E assim ela fez. Então a gente não teve nenhuma dificuldade de trazer o quarto dele de lá pra cá. Então a gente fez essa cabeceira. Isso é uma tipona, hein, gente? Você não precisa pro mundo arquiteto ou do projeto bacana. Você pode fazer. O meu desafio na outra casa era que o andar de cima, o piso, era cimento queimado vermelho. E aí quando eu entrei na casa, eu falei, tá, na minha cabeça já tá tudo pronto pra todos os cômodos. Como é que eu faço um quarto de uma criança de 4 anos de idade com um piso vermelho? E aí quebrei a cabeça, quais eram as cores, como é que eu fazia as combinações. E aí a Duda entrou pra fazer o projeto pra mim. Compondo com esse azul clarinho e aquele tom de petróleo que vocês viram na escrivaninha dele que tá lá no meu escritório. Com o piso vermelho e as paredes brancas, ficou um mimo, ficou um charme. Quando eu vim pra cá, eu mantive o tom da cama, mas aí eu mudei o petróleo pra esse tom de azul mais fechado, que é lindo. Afinal, ele tá mais maduro, é uma criança maior, então ele precisava de um quarto com cara de gente grande. Então a gente manteve. É a cabeceira de livros, eu estimulo muito a leitura, eu adoro, ele adora também. Olha a carinha dele, que fofo. Olha aqui, gente, é dele que a gente tá falando, ó. Eu achei tão incrível uma criança de oito anos ter um cocar indígena na parede. Nós passamos 20 dias na Amazônia, no ano passado, numa comunidade indígena no meio da floresta do Juma. E foi uma experiência muito tocante, talvez mais pra mim do que foi pra ele. Mas ele voltou uma criança transformada. E foi engraçado que foram dois anos planejando a viagem. Então, durante dois anos, essa criança sabia todos os nomes dos afluentes da margem direita do Rio São Francisco. Cara, sabia absolutamente tudo sobre o rolê da Amazônia. Então foi uma experiência. Nossa, que legal isso, né? Ela tá começando agora, botar na faca esse ambiente. Mas olha essa peça, que coisa mais linda! A gente tem duas peças de garimpo dentro desse banheiro. Essa peça, que ela já foi vermelha no meu primeiro apartamento. Ela já foi verde bandeira na minha última casa. Achei muito legal isso, ó. As janelas e os negócios de vidro. Ai, louca pra ver a cara final que vai ficar esse ambiente. E esse espelho também foi garimpado. Olha que legal, gente. Ou seja, vocês vão sair desse vídeo querendo garimpar coisas. Assim eu espero. E agora o quarto dela. O último cômodo dessa casa pra gente ver. Eu já amei. Porque assim, eu nunca ia pensar em botar cortinas rosas. Mas eu amei. Porque o tom de rosa que você escolheu é muito chique. É um veludo, o que é mais impressionante. Porque é um veludo muito fininho, muito fininho. Geralmente o veludo tem aquele aspecto de cortina de teatro. E no começo o que eu queria era exatamente isso. Porque eu quero um veludo pesado. Com essa sensação de cortina de teatro. Que fosse dramático. E aí a... Ela tem uma dramaticidade. Eu gosto disso, sabe? Ela é corajosa. A garota que faz toda a parte de tapeçaria pra mim na casa. A Jéssica. Ela falou, Roberto, deixa eu te mostrar um veludo novo. Ele não vai ter a textura que você quer. Mas eu acho que você vai se apaixonar. E eu amei a cor. E eu amei sim a textura. Porque no final ela é muito leve. Então dá um aspecto no quarto delicioso. Por trás eu tenho um blackout. 100% blackout. Porque eu durmo muito mal. Então sim, 100% blackout. Nossa, eu amei. Olha que linda essa cama. Imitando, tipo, imitando patente antiga, assim. Outra coisa que eu achei muito legal é que o teto. É madeira. E normalmente as pessoas estão com tinta branca, né? Nesse tipo de teto. Mas eu achei super legal. Ficou muito massa. Agora, o que foi muito louco nessa casa, quando eu entrei, eu falei, gente, o que raios tem naquela porta? Tem uma porta. Só que aquela porta era do mesmo tom da madeira do teto. E eu falei, cara, não dá. Porque eu vou achar que o bicho papão vai sair dali de dentro. Então é um sótão maravilhoso com um espaço extraordinário. Então tudo que eu tenho de tralha da casa fica guardado ali, super organizado, com prateleiras. Todas as coisas bem acomodadas. Mais um cantinho de leitura, como eu disse, a Dona Três Portadas. Gente, eu nunca vi uma luminária assim. É um tolomeu, você já viu. É que você nunca viu com uma cúpula florida. Nossa, muito legal isso. Ó, busca na sua cabeça essa referência, que eu tenho certeza que você já viu. O tolomeu, ele é colocado no teto. Essa é uma peça da Lalampi super, super tradicional. Geralmente, ele fica no teto. Ah, não é assim? Não é, de parede. E ele tem uma cúpula branca reta maior do que essa. E aí, eu não tinha teto pra colocar aqui, por causa... Mas acho que foi genial isso. Não é? Porque às vezes você quer esse efeito dessa luz que vem atrás da poltrona. Sabe esse tipo de abajur que vem? Só que não necessariamente você tem o espaço lá em casa. Vou fazer isso lá em casa. Acho que na minha sala, talvez eu faça um negócio assim. Pega uma luminária, seja de teto, bota assim. E aí, você ganha esse espaço atrás da poltrona. Porque se fosse com uma luminária pra trás, teria que trazer a poltrona pra frente. E também fica batendo, balançando. Então, adorei. Olha que fofo esse puff. E aqui, mais um móvel com uma pedra em cima. Isso não é mármore? É mármore, isso é. Isso é muito legal, gente. Pegar peças garampadas e colocar uma pedra em cima. Não sei se já tinha, mas é uma dica boa. Ela já tinha sido transformada. No primeiro momento, ela era madeira. E aí, ela tinha uma faixa, uma placa de madeira aqui. E ela tem um espelho por cima. A gente dividiu, eu fiquei com metade, minha mãe ficou com metade. Então, a gente já tinha trocado a madeira pelo mármore branco. E substituído essa chapa de madeira que ficava aqui, que é essa peça bem tradicional nesse desenho, por uma chapa de mármore. Então, ficava um L de mármore e o espelho por cima. Que foi o roupeiro... O roupeiro não, o trocador do Felipe quando ele nasceu. Ah, que maravilhoso. Que ficava no quarto dele essa peça. Muito legal. Aí, ficou muito fofo isso aqui também. Que eu uso, né? Eu adoro. O povo fala, mas gente, o que é esse hobby que fica no teu quarto? Você usa? Gente, eu uso todo dia. O que é o hobby? Tá aqui. Por que eu vou ficar pegando no armário bicho toda noite? Achei genial isso aqui. Talvez eu copie essa ideia. E eu achei muito legal essa luminosidade do banheiro de vocês. Pois é, aqui vem um box pretinho até o final. Eu não precisei... Outra coisa, sabe, Madu, desse rolê da gente viver um pouco a vida, viver um pouco a casa. Entender as necessidades e urgências de investimento. Era claro, era óbvio que eu precisava de um box aqui. Quando eu entrei na casa, não tinha. Eu falei, tá, então eu vou começar por aqui. Fiz o orçamento, parei e falei, putz, tem tanta coisa na casa que eu preciso mexer. Vou gastar esse dinheiro aqui agora. Vou tomar banho, vamos ver como é que é. Como o chuveiro, ele tá deslocado pra dentro, não molhava. Não molhava. Falei, cara, eu não vou gastar esse dinheiro agora. Tomei banho durante seis meses, sem o menor problema. E agora começou a esfriar, aí sim incomoda, porque o banheiro fica gelado rápido. Falei, pô, beleza, que bom que eu economizei esse dinheiro lá atrás. Fiz um monte de outras coisas na casa. E agora sim o box entra pra fechar um pouquinho esse espaço. Esses espelhos, eles já foram da minha mesa de jantar do meu primeiro apartamento. Quando eu mudei pra ESCazinha, eles começaram na minha cozinha, depois eles foram, que foi assim, quebra de paradigma, espelhos na cozinha, e os espelhos ficavam na bancada da pia. Eu tinha a pia e os dois espelhos ali. Então junta a gordura? Gente, junta, e eu passo o pano e tá tudo bem. Eu não vou abrir mão de viver olhando espelho lindo, porque é suja. Eu, olha, eu compartilho muito dessa ideia, porque eu acho que as pessoas, elas têm um... Eu falei sobre um vídeo de tour lá na minha mãe, minha mãe fez um deck no banheiro. E as pessoas, meu Deus, vai ser o quê? Eu falo, gente, precisa passar iodo? Precisa ser um hospital na casa de vocês? Não, sabe? Acho que dá pra misturar o charme. Ah, eu sou... Eu tenho macramê, eu tenho vários tecidos. E a minha casa limpa, tipo assim, não é um hospital, mas tá tudo bem, sabe? E às vezes as pessoas se privam de fazer um alívio. Armário fechado, inclusive. Você pega armário aéreo, aí a pessoa fala, não, mas eu queria muito ver as minhas coisas. Mas se você colocar as suas coisas bonitas dentro do armário, rapaz, nem gaste o seu dinheiro pra comprar. Porque você não tá vendo aquilo. Que é o mesmo rolê, ah, eu só vou usar a minha louça bonita, ou a minha prataria, ou as minhas faças de cristal em dias de festa. Ah, não. Cara, não. Aqui eu uso prata todo dia mesmo. Porque é o único jogo de calha que eu tenho. Isso é muito interessante de se observar, agora vamos pra um papo um pouco mais filosófico, que é o quanto a gente acha que o outro merece mais do que a gente mesmo. Eu vou pegar o melhor de mim, né? O melhor do que eu tenho, e eu vou servir só quando tem uma visita. E eu? E é o copo de requeijão, né? É aquele eu lembro, o copo de requeijão. É, o que eu mereço, né? Então isso é uma reflexão muito legal de se fazer. Agora, uma coisa que você falou agora que eu achei muito, muito interessante, que é você trazer essas coisas em nichos abertos e transformar objetos que você já tem é como decoração. Senão você tem que ter tudo fechado no armário e gastar mais um monte de dinheiro com objetos. É isso! Então as suas panelas, os seus pratos, eles podem estar ali como decoração. O seu hobby é uma decoração. Então você não precisa ter a decoração e o hobby guardado no armário. Gente, até mesmo o lugar onde eu guardo o estoque de papel de dinheiro. Olha que fofinho! Entende? O utilitário é decorativo. E aí aqui, a gente ainda tem uma peça que tem muita história. Esse foi o guarda-roupa da casa do meu pai durante milhares de milhões de anos. Depois foi um livreiro na biblioteca, na livraria. Meu pai foi dono de livraria. Foi um livreiro na livraria dele. E aí, meu pai ficou muito doente, foi morar numa casa de repouso. Eu trouxe para fazer o guarda-roupa do quarto do Felipe, quando eu abri mão da cômoda. Então, enquanto ele era bebezinho, ele não tinha um guarda-roupa, ele tinha só a cômoda. Ele veio crescendo, eu precisava de um pouco mais de espaço e a gente decidiu usar esse livreiro, roupeiro, guarda-roupa, o que fosse. E estava condenadaço de cupim e traça. Então, a gente passou semanas com esse bicho no meio da sala, com lona, embalada, jogando produto. Para não pegar nas outras. E jogando os venenos dentro. A gente desmontou ele inteirinho, lixou. E aí, o que a gente fez? Na primeira versão de quarto do Felipe, eu mandei laquear para nunca mais. Então, eu laqueei a porta, o interior dele todinho. Achei muito legal que as prateleiras são pretas. É bem inusitada essa composição. Porta branca, prateleira preta e fundo de madeira. O quarto dele era preto e branco. Então, a gente mandou laquear. Eu detestei laca para nunca mais na minha vida. E aí, você não pode... Se você espirrou perto da laca, a bicha já riscou, né? Aí, no segundo quarto, eu pintei na mesma cor do petróleo que está na minha escrivaninha lá embaixo. E quando eu vim para cá, eu simplesmente passei a tinta por cima, tá? Então, assim, muito do que eu faço aqui, eu pintei. Fui eu que pintei. Assim como eu pintei o guarda-roupa dele. Vai dar certo? Não sei. Eu vou testar. Se der muito errado, eu vou gastar o dinheiro uma vez só com uma pessoa que sabe o que está fazendo. Eu assisto três, quatro tutoriais no YouTube e me meto a mesma para fazer. Está aqui. Está ótimo. Está lindo. Troquei o fechinho. Comprei esse fecho na Zara Home. Mantive o fecho... Aquele... O fecho smart, né? Bem bonitinho esse fecho. Ó, gente. Eu estou de um charme também de porcelana. Ela tem olhos para porcelana. Eu tenho poucos olhos. Eu tenho que desenvolver melhor meus olhos para porcelana. Estrela Home. Estrela Home. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí muda, e aí faz, e aí lixa, e pinta. Se permita mudar, eu acho que é isso, se permita mudar, permita ser um personagem diferente, montar composições diferentes com as mesmas peças que vocês têm. Eu acho que do meu lado, eu resumo em enjoy the ride, desfrute a jornada, tenha cantinhos e valorize esses cantinhos e negocie carência com os proprietários dos imóveis alugados. Exatamente. E outra coisa que eu acho muito interessante, na história dela especificamente, que eu acho que vai conectar com muita gente que tá aí, é que é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, que tem uma profissão que não tem nada a ver com a decoração, mas que tem isso como um hobby, como uma coisa que preenche a alma, né? Cara, isso aqui é o que eu gosto. Assim, o que eu tenho lá, pago os meus boletos. E as loucuras todas que eu construo na casa. Mas o que eu gosto mesmo é ter esse lugar que eu chamo de lar, não importa quais sejam as quatro combinações de parede que tem ao redor, as minhas coisas todas aqui dentro que constroem o meu lar. E é isso. E aí você leva pra uma nova casa e monta uma nova configuração. Então, invistam sim em casas alugadas, em objetos soltos que você leve com você. Casa é isso, sabe? Casa é essa coisa que você constrói, que vai com você de um lugar pro outro. A gente acabou de f*** todas as pessoas que fazem uma licenaria para o desenvolvimento. Carguei, carguei. Mas é isso que a gente pensa, entendeu? É. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, segue ela nas redes sociais. No Instagram é o mais forte, né? Só o Instagram, né? Só o Instagram. Então sigam ela pra vocês acompanharem toda essa construção. Todos esses cômodos que vocês viram com certeza vão se desenvolver em muitos detalhes ainda. A gente já pode marcar até uma volta daqui a tipo dois, três meses, que já vai ser completamente diferente. Outra coisa. Capaz de já ter até pintado a casa. Ameia. A gente pode fazer um sol do banheiro quando terminar. A gente pode fazer uns ruizinhos separados. E é isso, gente. Se inscreve no canal, comenta muito aqui embaixo que peça você mais gostou, o que te inspirou. Se esse vídeo abriu a tua mente de alguma forma. Nossa, me agregou valor de um jeito ou de outro. É muito importante pra gente saber, porque afinal a gente tá aqui com uma câmera e a gente quer saber o feedback de vocês, entendeu? Caso contrário, o nosso trabalho é vazio. Então a gente precisa desse feedback. Comenta muito aí, segue a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal. E um beijo. Um queijo aí que fala. Um queijo. E tchau. Tchau.